Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil? Momento Saúde Vamos conferir então os números estão aqui no telão? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu aí a estados e municípios mais de 85 milhões de vacinas. As doses aplicadas superam 52 milhões 771. As pessoas vacinadas com a primeira dose totalizam 35 milhões 801 pessoas, 333. E o número de brasileiros que tomou aí as duas doses da vacina ultrapassa 16 milhões 970 mil. Todas essas informações você pode encontrar no site localizassus.saúde.gov.br.